Semana passada nós mostramos aqui a pedido do povo a situação da Praça da Juventude Luciano Barreto Júnior lá no Marcos Freire 2, de completo abandono. E aí imediatamente recebemos várias solicitações para mostrar a situação da outra Praça da Juventude, a Praça Governador Marcelo Teda, no conjunto João Alves, indo para o Fernando Collor de Melo. E quem está lá agora é o repórter JP para falar se a situação aí da Praça Governador Marcelo Teda ao fundo lá no JP. Você tem a creche, você tem o mercado, enfim, a situação aí da Praça é diferente da Praça do Marcos Freire? É melhor ou é pior? Diga aí, JP. Praça da Juventude Marcelo Teda, no conjunto João Alves Filho. A situação aqui também é preocupante. Não tem diferença, ó. Vamos aqui por dentro, só para mostrar aqui a situação. Aqui vai dar acesso aos banheiros, lá para frente. Me acompanha aqui, Fábio, por gentileza. Olha a situação em toda a estrutura, toda ela comprometida. Isso porque o cheiro aqui é muito forte, mau cheiro forte. Ó, a grade aqui, do alambrado aqui, foi completamente danificada. Os jovens brincam aqui, mas assim mesmo correndo risco. Aqui começa a piorar a situação. Veja só, um mau cheiro muito forte. O banheiro já foi completamente destruído. Não dá nem para chegar ao local, porque é impossível chegar lá, sabe? Mas, ó, completamente destruído aqui, sem portas. Já derrubaram a parte aqui da parede. Tudo aqui foi danificado. Está completamente abandonado. Vamos circular por aqui para ver. Outra situação. Amigão, bom dia. Circular aqui hoje é motivo de risco, não é? Por favor, rapidinho, uma palavrinha, por gentileza. Abandonado demais a praça aqui, não foi? Quer dar palavrinha? Não, não. Prefere não falar. Mas a situação é boa ou é ruim? Pode só ir circular. Todo lugar está tudo ruim, né? Praça da Juventude. Está difícil transitar por aqui, não está? Não devia assim, não, né? Veja só. Qual é a situação? Mas, ó, o senhor Jô não está aqui. É morador desta região aqui há mais de 36 anos. E vai contar pra gente que já brigou até com algumas pessoas aqui que fazem uso de entorpecentes durante a noite. que impede, por sinal, que as famílias circulem aqui, nesta localidade, que façam atividade física, dentre outros também. Ele conta pra gente que ia ter vários impasses pra tentar preservar essa praça aqui, mas foi tudo em vão. Tudo em vão, tudo em vão. Eu venho lutando aqui. Quem acende e apaga essa luz aqui sou eu da praça todos os dias. Não tem melhora de jeito nenhum. Fizeram agora, fecharam os banheiros, fecharam tudo, mas os ônibus já derrubaram tudinho. Inclusive, houve assassinato aqui já, certo? Então, a gente fica pedindo à Prefeitura que ajude a gente e nunca tem apoio de nada. Já foi feito o pedido? Já foi feito o pedido. E a solução? Nada, nenhuma, nenhuma. Inclusive, eu fui pra o 18 do Forte, pedi pra comunidade aqui uma academia ao ar livre, que é benefício pra ele mesmo e pra população. E até hoje não tem nada. A minha casa tá cheia de marombas, porque quem tá dando prioridade à população sou eu. Mas a questão é o seguinte, Campinho também tá abandonado? Campinho abandonado. Até hoje tá na justiça, porque foi feito uma interdição. Porque tá sem a grade e as bolas batem na casa da vizinha, da moradora. O bando dos moradores aí, então, tá na justiça, porque não tem segurança. Vou começar aqui com essa juventude aqui, por falar em juventude e fala de JP também, não é, Fábio? Faz favor, amiguinhos. Ô, bando de bola, faz favor. Todos os dias aqui você vem brincar de bola aqui, como é que é a situação? Quando a gente vem é... O seu nome é? Jessé. Jessé, e você quem é? Felipe. Felipe, a situação da praça aqui é decepcionante. Abandonada, sem manutenção. A gente querendo chegar aqui pra desfrutar. E acaba a realidade, né? Essa aqui, né? Você tava no campinho há pouco e você tá aqui brincando. Por que sair de lá? Porque lá, é... Pelo jeito que tá acabado, tá em máscara no Sães. É... Dá pra ver que a grama invadiu lá e... Cheio de micose e é difícil jogar. Tá aí. Essa é a situação aqui da Praça da Juventude, do conjunto João Alves Filho em Nossa Senhora Socorro. Inaugurada em 2014, mas agora completamente abandonada. Jânio Porto, pedindo por socorro para o Balanço Geral. Eu ia pedir pra você ir no banheiro, Jânio JP, né? Pra você mostrar a situação dos banheiros, mas me parece que nem acesso aos banheiros tem mais. Enfim, esta é a situação da Praça Governador Marcelo Della, inaugurada, como você disse. Salvo engano, foi julho de 2014, junho, julho, mais ou menos isso, de 2014. Mas está, infelizmente, nessa situação. Bem, obrigado aí ao repórter JP.